Oi, bem-vindos às Indústrias Stark. Eu sou Ken, estagiário pessoal do Tony Stark. Beleza, acho que eu peguei o jeito disso. Opa, esse botão não. Vamos lá? Como você deve ter ouvido, o Dr. Destino usou seu olho monstro místico para monstrualizar a si mesmo e sua gangue de supervilões. Então, o Sr. Stark e o Dr. Estranho trabalharam juntos em uma nova linha de armaduras MEC de caçadores de monstros para os Vingadores, usando tecnologia e magia. E é por isso que eu estudei mais de 100 monstros para ajudar o Sr. Stark com sua pesquisa. Então hoje estamos enumerando meus 10 monstros insetoides favoritos. Opa, não é isso? Agora sim. Muitos monstros com características de insetos são alienígenas, incluindo os nativos de Sakaar, como o amigo do Hulk, Mickey, e seu inimigo mortal, Mung. Mas se estamos falando de vermes alienígenas, não existe nada pior do que o aniquilador da zona negativa. Vibe ruim, cara, ele precisa desabafar. No entanto, são os rastejantes aqui na Terra que ficam realmente gigantes. Como o homem inseto que vive nas profundezas da crosta terrestre. Ou os termídeos que andarão na Terra daqui a 150 anos. Ou o Krang e o besouro escarlate que foram ampliados por tecnologia e tentaram dominar o mundo. E por falar em pragas, não vamos nos esquecer do enxame, que é um cientista do mal que se transformou em um enxame de abelhas. Isso é que é mente de colmeia. Suas palavras e ações podem machucar, mas nem todos os monstros são vilões. Como o Brew, que não é apenas um alienígena daninhada, mas também um estudante amigável e simpático da escola do professor Xavier. E o Skrag, um monstro gigante que ganhou vida a partir de um desenho de um garoto super poderoso. E agora ele o ajuda a proteger a humanidade. Oh, vou precisar melhorar meus desenhos para poder fazer meu próprio amigo monstro também. E aí estão nossos 10 monstros em cetóides. E ninguém foi picado no processo. Ah, é, é, eu queria fazer isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.